Boa tarde a todos, todos muito bem-vindos ao nosso, mais um fórum de discussões para assistência à mulher no ciclo de vida, o que é o nosso objetivo, juntamente com a doutora Isabel, aqui do HC, que é trazer temas de assistência à mulher, onde diversos ciclos de vida propõem uma discussão e atualização em todos os níveis de atenção. Recebemos muitos pedidos, muitos temas via e-mail ou via sugestões nos chats das nossas webs, e aí a gente vai guardando num quadro para ir vendo qual professor consegue nos agraciar com a cada aula, né, doutora? Então, obrigado a todos, hoje está iniciando, eu acho que é o nosso quarto mês deste ano, no nosso segundo ano, do Fórum de Discussões para Assistência aos Ciclos de Vida da Mulher, conduzido pela nossa professora doutora Isabel Sorpreso, e muitas vezes com a participação do nosso coordenador, doutor Edmundo Charbaracá, que hoje não conseguiu estar presente conosco. Doutora, se apresenta a doutora Eliana? Sim, com certeza. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade desse matriciamento, né, sobre saúde da mulher com foco em ginecologia, é a nossa segunda edição, portanto, é o nosso segundo ano do nosso Fórum de Discussões de Assistência à Mulher nos Ciclos de Vida, nosso quarto encontro esse ano, e com muita alegria, né, e uma honra receber aqui a professora Eliana Aguiar Petri Narras, que é professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, do programa de, e também o programa de pós-graduação em toco de ginecologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Essa pós-graduação tem ênfave em saúde materno-infantil, atuando principalmente nos seguintes temas, menopausa, terapia hormonal, ginecologia endócrina e climatério. A professora Eliana Narras vai conversar a respeito de saúde vaginal conosco, é um prazer, professora Eliana Narras, que nós estamos recebendo, como a Suzete já falou, é uma oportunidade nós fazermos de matriciamento, né, a ideia foi exatamente essa proposta ano passado, foi uma proposta minha, da Suzete e da Marisa, para todas as DRS de São Paulo, para que fosse aberto temas com foco exatamente em ginecologia, para todos os profissionais de saúde, não só médicos ginecologistas, que fazem parte dos ambulatórios de especialidades na Secretaria de Estado de São Paulo, como também para enfermeiros, para assistentes sociais, psicólogos, né, então o nosso grupo, ele é muito multiprofissional, e a ideia é estar realmente inserindo temas que são fundamentais na demanda do ginecologista no dia a dia, que faz assistência à saúde da mulher, seja na unidade básica de saúde, ou seja nos ambulatórios de especialidade. E, sem dúvida nenhuma, é muito importante a participação de professores que fazem parte dessa rede de assistência também, e que faz parte também de uma rede de capacitação. Eu acho que essas aulas, ficando no YouTube, é uma oportunidade do profissional de saúde se atualizar, né, Então, é com uma grande honra que eu recebo você aqui, que nós recebemos você aqui, professora Eliana Narras, que vai conversar conosco sobre saúde vaginal. Seja bem-vinda, professora, conosco. Obrigada da sua presença. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço para poder estar discutindo com vocês, que eu acho que é um tema que é muito importante, né, eu acho que conversar sobre saúde vaginal faz parte dessa abordagem dessa mulher praticamente durante toda a vida, e a gente aqui vai estar especialmente com foco na saúde dessa mulher na pós-menopausa. Então, só para a gente começar aqui a nossa discussão, a gente tem que ter em mente que esse tema, se discutir saúde vaginal, ele teve um grande avanço a partir dos anos de 2010, mais ou menos, que a gente percebe que existiam vários estudos, de várias pesquisas para ver como aquela mulher, essa mulher mais moderna, essa mulher que nos procura nesse nosso atendimento, o que seria a preocupação e o que isso está repercutindo na vida dela em relação à saúde vaginal. Aqui eu coloquei o exemplo de vários estudos, os estudos vivo, o closer, o revivo, você vê que eles têm uns nomes diferentes, mas você vê que é sempre voltado a esse foco da saúde vaginal, e, de um modo geral, esses estudos são estudos baseados em questionários. Então, eu vou mostrar alguns só para vocês entenderem a importância da gente estar discutindo esse assunto sobre saúde vaginal. Esse primeiro foi um dos primeiros estudos que foram feitos com esse foco de conhecer a importância disso na vida da mulher, foi um estudo em que se aplicou questionários para esse grupo de mulheres, mulheres europeias, americanas, mulheres do Canadá, e a gente observa que essas mulheres não tinham queixas, eram mulheres que foi aplicado um questionário para conhecimento mesmo. E a gente percebe que quase 50% dessas mulheres referiam a algum desconforto em relação à saúde vaginal, que foram 3.500 mulheres, numa faixa etária de 50 a 65 anos. Reciclamento, em torno de 80% dessas mulheres tinham como queixa, levando a uma disparionia em 50% dessas mulheres, impactando na vida sexual em relação a 70%. Esse mesmo estudo, ele foi feito com mulheres no Brasil, mesmo desenho de estudo, aplicando questionário, foi da América Latina, e esse braço que eu estou apresentando para vocês é o braço de 500 mulheres brasileiras dentro dessa avaliação da saúde vaginal. E o que a gente pode observar é que dessas 500 mulheres, a gente percebe que 56 tinham algum desconforto a nível da saúde vaginal, e que realmente a predominância do desconforto era o ressecamento acompanhado de dor na relação sexual, que a gente chama de disparionia. Então, esse era o foco desse estudo, que a gente percebe que realmente não muda, em torno de 70% tinha ressecamento, em torno de 50% tinha disparionia, e que é muito igual às mulheres no restante aí do mundo que foram avaliadas. Agora, esse outro estudo, que eu acho também impactante, é um estudo, grande estudo europeu, com mais de 3 mil mulheres, e essas mulheres, sim, eram mulheres que procuravam com histórias ginecológicas, com queixa, e daí a gente, nesse estudo, os autores queriam conhecer qual era o impacto maior desse ressecamento vaginal. E a gente percebe que predomina sempre a queixa em relação à satisfação sexual, à intimidade, em relação com o parceiro. Então, a gente percebe que essa saúde vaginal, ela tem um vínculo muito grande, mas muito próximo em relação à saúde sexual. Por isso que se discute muito. E esse último estudo que eu queria apresentar para vocês foi realmente avaliar em relação a esse impacto na saúde sexual em relação à saúde vaginal. Foi um estudo com mais de 2 mil mulheres que tinham queixas e atrofia. A paciente vem com a queixa. A gente percebe que no exame ginecológico, em 90% das vezes, o ginecologista encontra alguma alteração que justifique essa queixa de ressecamento. Então, elas tinham 80% ressecamento, disparionia. E a gente percebe que esses autores concluem que para as mulheres, na pós-menopausa, com pelo menos um sintoma da saúde vaginal, de ressecamento, foi confirmado pelo médico e está associada, sim, a um comprometimento significativo da função sexual. Então, é muito difícil a gente fazer uma dissociação entre a queixa da saúde vaginal e a queixa em relação à função sexual. Por se discutir muito esse termo, mesmo no início dos anos, que foi em 2014, antigamente a gente falava muito o termo atrofia vulvovaginal. E se atrofia vulvovaginal, como ele se relacionava, ele tinha um impacto apenas a nível de vagina, se tentou um termo, um termo melhor, para que a gente conseguisse englobar todos os sintomas que podem acompanhar o ressecamento vaginal, esse impacto do hipoestrogenismo. E a gente percebe que, hoje em dia, a gente não se usa mais o termo de atrofia vulvovaginal. A maior parte dos estudos, a partir desse consenso de 2014, se utiliza o termo síndrome gênito urinária da menopausa. O que isso é definido como? Definido como um conjunto de sinais e sintomas associados à redução dos valores de estrogênio, que vai envolver grandes e pequenos lábios, clitóris, entróito, vagina, uretra e bexiga. Então, essa síndrome, ela tem vários pontos que são importantes. Ela tem os sintomas genitais, que é o que mais a paciente nos chega com essa queixa, que é o de ressecamento, mais frurido, a dor. Tem os sintomas sexuais envolvendo essa síndrome, que seria diminuição da lubrificação, a dor, o desconforto, a disfunção sexual, e também sintomas urinários, que é uma queixa também muito comum dessas mulheres na pós-menopausa, como deslura, infecções urinárias e repetição. Então, realmente, é um conjunto de sinais e sintomas. Por isso que o termo utilizado atualmente é síndrome geniturinária da menopausa. E por que que isso acontece, né? A gente sabe que os estrogênios têm um papel muito importante na manutenção do trofismo da vagina. Então, na hora que a mulher, ela está no menacno, durante a sua vida reprodutiva, rica de estrogênio, a gente percebe que existe. Os estrogênios, eles levam a aumento da formação de glicogênio, que vai ser um substrato para os lactobacilos produzirem ácido lático. Então, o pH vaginal que a gente encontra normal numa mulher no menacno, é um pH ácido, normalmente em torno de 3,5, 4,5, e que ajuda na proteção contra as uvas vaginantes. Assim como os estrogênios mantêm o epitélio vaginal rogoso, rosa e úmido, e também melhora no trofismo dessa vagina. Com o advento da menopausa, com a ocorrência da menopausa, a gente sabe que tem uma supressão da produção dos estrogênios, principalmente o estradiol pelos ovários, e com isso vai diminuir glicogênio, diminui lactobacilos, o pH aumenta, as células vaginais diminuem, o trofismo diminui, se quebra elastina, então piora todo o trofismo dessa vagina. Então, realmente, esse impacto do hipoestrogenismo na saúde vaginal é muito grande, por isso que se estuda, por isso que se preocupa em relação a isso. Aqui, só pra vocês terem uma noção do que realmente acontece, o que a gente encontra na hora que se realiza esse exame ginecológico, a gente vai encontrar um epitélio mais fino, um epitélio mais frágil, uma diminuição do fluxo, então é um epitélio menos avermelhado, pálido, ressecado, às vezes inflamado. Então, realmente, esse diagnóstico da síndrome geniturinária da menopausa é um diagnóstico clínico, em que a gente vai associar queixo da paciente com aquilo que a gente vai encontrar no nosso exame ginecológico, na avaliação dessa vagina. Então, a gente tem que lembrar que os sintomas da síndrome geniturinária da menopausa têm impacto na saúde sexual e na qualidade de vida, afeta 50%, 80% das mulheres nesse momento de transição menopausal, que a gente chama de perimenopausa e na pós-menopausa, e esses dois aqui são dois problemas. Primeiro, que 60%, às vezes a paciente não relata, por isso que é importante na hora do exame ginecológico você prestar atenção como está a saúde dessa vagina para você conversar com o paciente, porque às vezes elas não nos trazem, não nos trazem numa primeira consulta essa queixa. E outro ponto, muitos médicos não questionam, né? Nos estudos, nesses estudos que eu mostrei para vocês, apenas 36% dos médicos fizeram questionamento. Como é que está a sua saúde vaginal? Como é que está tendo ressecamento? Tem dor na relação sexual? Pergunta simples. Então, por isso que a gente percebe que a maioria dos estudos considera que a síndrome geniturinária da menopausa ela é subdiagnosticada e subtratada. E diferente das ondas de calor que vão melhorando com o passar do tempo, elas pioram com o tempo. Por isso, a importância da gente estar hoje aqui conversando, discutindo sobre a saúde vaginal. E eu só quis trazer algumas situações, porque às vezes a gente imagina que essa queixa de ressecamento, não toda essa sintomatologia da síndrome geniturinária, mas às vezes a queixa de ressecamento, ela pode sim acontecer, às vezes, em outros momentos da vida dessa mulher. A pele, a transição menopausal, a pós-menopausa, a menopausa cirúrgica, a medicência ovariana prematura, é natural, porque você vai ter um hipoestrogenismo. Mas às vezes o uso só de pílulas, só com progestagênios, as pílulas orais de progestagênios pode, às vezes algumas pacientes terem queixa de ressecamento. Durante a lactação também é comum elas terem queixa de ressecamento. Lembrar das mulheres com câncer de mama, câncer de endométrio, uso de quimioterapia, medicamentos antiestrogênicos, elas podem também ter essa queixa, principalmente a queixa de ressecamento. Então, como que seria a nossa abordagem? Como que a gente aborda essas mulheres que nos trazem essa queixa, nos trazem, a gente deve perguntar para essas mulheres, se aquilo realmente tem um impacto na vida dessas mulheres, e como que a gente pode, qual seria a nossa abordagem terapêutica? Como que a gente trata essas mulheres? A gente teria a terapia que a gente chama de não hormonal, que é em base dos lubrificantes, dos hidratantes e o laser vaginal, que seriam os tratamentos por energia, né? E a gente teria a terapia de hormonal mesmo, né? Que seria a sistêmica, a sistêmica mais o estrogênio e o estrogênio vaginal. Vamos falar um pouquinho de cada uma e como que a gente pode ajudar as nossas pacientes aí que vêm com essa queixa de ressecamento. Então, vamos começar com os diferenciais que a gente pode encontrar em relação a três importantes bases de tratamento que nós temos. Os lubrificantes, né? Os lubrificantes, o próprio nome fala, ele lubrifica, ele traz uma... Ela melhora o atrito que ocorre no ato sexual, então ele diminui a dor, mas ele não melhora o epitélio e é usado apenas durante a relação sexual. O hidratante, por outro lado, o próprio nome fala, ele faz uma hidratação dessa vagina, né? Ele faz uma biodesão à mucosa, ele hidrata as células da mucosa, ele restaura a elasticidade, melhora a pH e alivia os sintomas também de ressecamento. E é usado a cada três dias. Os estrogênios via vaginal, ele já restaura o epitélio atrófico, promove uma renovação celular, restaura o epitélio vaginal, né? E refaz a flora e a uso contínuo. Então, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua indicação para as diferentes mulheres. Mas lembrar que eles têm mecanismos de ação diferentes. Aqui é o último consenso que existe de sociedades internacionais e a nossa sociedade de climatério também apoia essa sociedade norte-americana. E a gente coloca nessas sociedades, também na nossa, a gente coloca que a primeira linha de tratamento para aquelas mulheres com sintomas leves poderia ser a utilização de um lubrificante durante o ato sexual e o uso regular de hidratante vaginal, que é um nível A de evidência. Para aquelas mulheres em que os sintomas já são mais moderados, graves, se reconhece que o uso de estrogênio via vaginal, que seria a terapia estrogênica vaginal, tem um nível A de evidência na melhora dos sintomas. E se a paciente tiver sintomas vasomotores associados, a terapêutica hormonal sistêmica, via oral, transdérmica, também teria um impacto sobre a síndrome geniturinária, nível A de evidência. Agora, a gente tem que lembrar que o tratamento da síndrome geniturinária, ele deve ser continuado. Então, vai depender do acompanhamento clínico e, normalmente, a gente orienta o uso de alguma terapêutica enquanto ela houver os sintomas. E que, isso é um ponto importante, mesmo que a gente use estrogênio via vaginal, as doses atuais são doses baixas, eu não preciso associar um progestagênio como a gente associa a hora que eu ofereço uma terapêutica hormonal sistêmica via oral para essa mulher. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Lubrificante, hidratante e o laser, que seriam terapias que a gente chama de terapêuticas não hormonais para o tratamento. Aqui é um estudo europeu em relação ao que as mulheres usam para o tratamento, o que as mulheres normalmente usam para tratar essa queixa dos sintomas de ressecamento. A gente percebe aqui na Europa que de 3.700 mulheres, em torno de 50% delas usam alguma coisa. Mas a grande maioria delas usa o que a gente chama de OTCs, e aqueles que não precisam de prescrição médica, que se pega na prateleira de uma farmácia, esse termo OTC, né? Que seriam os hidratantes vaginais e os lubrificantes. E daí, no Brasil, né? Como que seria o que as mulheres mais usam para o tratamento do ressecamento vaginal? A gente percebe aqui, no que está mais claro, seriam aquelas mulheres o que elas conhecem de tratamento e o que elas usam efetivamente. A gente percebe que os lubrificantes vaginais, em torno de 40% delas usam para a melhora do ressecamento vaginal, e em torno de 36% usam os cremes com hormônio, tá? Então, a gente percebe que também os lubrificantes são muito utilizados no Brasil. E quais seriam os tipos de lubrificantes que a gente tem aqui no Brasil para que a gente possa estar oferecendo para as nossas pacientes? A gente tem a base de água, a base de óleo e a base de silicone, que levam os lubrificantes. A gente sabe que melhora a disparionia e o alívio temporário, né? Normalmente, a gente utiliza ou água ou silicone, porque a base de óleo pode alterar o preservativo. Então, normalmente, a gente não recomenda o uso de lubrificantes à base de óleo. E lembrar que na Secretaria do Estado, nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, a gente encontra o gel lubrificante vaginal. É oferecido gratuitamente nessas unidades. São sachês de 5 gramas que podem, sim, ser oferecidos para as nossas pacientes. Agora, os hidratantes que existem no nosso mercado são a base de ácido poliacrílico, ácido hialurônico, uma associação de ácido hialurônico com ácido poliacrílico. Ele alivia a disparionia e tem um efeito em longo prazo, né? Porque a paciente vai usar cada 3 dias. E, realmente, é assim que funciona, né? Como que esses hidratantes funcionam? É como o hidratante que a gente passa no rosto, né? Só que vai ser aplicado intravaginal. É um hidratante que ele forma uma película de proteção. Ele se adere à mucosa e eles retém o líquido. E esses hidratantes, à base de ácido hialurônico ou de ácido poliacrílico, eles ajudam a melhorar a hidratação dessa vagina. Então, realmente, eles agem como um hidratante. Ele mantém o pH. Algum deles tem ácido láctico junto. Então, realmente, pode melhorar, diminuir um pouco o pH. Alivia, sim, os sintomas. E ele tem a facilidade de ser aplicado a cada 3 dias. E ele... Por quê? Por que a gente aplica a cada 3 dias, né? Porque como ele adere à mucosa vaginal, e essa mucosa vaginal, ela troca a renovação celular da vagina em torno de 2 a 3 dias. Então, esse automaticamente, a cada 3 dias, a gente reaplica esse hidratante vaginal. O hidratante vaginal, ele pode ser usado isoladamente, como também pode ser associado, por exemplo, a uma terapêutica hormonal sistêmica. Esse estudo, eu quis trazer pra vocês, que é muito interessante o resultado desse estudo. Isso é um estudo de 2018 americano, em que eles randomizaram. Foi publicado no JAMA, uma revista importante, né? Eles avaliaram 300 mulheres, uma média de idade em torno de 60 anos, mais ou menos, que tinham atividade sexual e queixas muito graves de sintomas, como dor, ressecamento, irritação ou disparionia. Elas foram randomizadas. Ou elas usavam estrogênio via vaginal, ou elas usavam hidratante vaginal, como eu mostrei, ou elas usavam gel lubrificante vaginal, só que aqui no cargo, foi elas usavam intravaginal 3 vezes por semana. E os autores, eles quiseram o quê? Comparar a eficácia desses três diferentes métodos pra alívio dos sintomas vulvo-vaginais da mulher na pós-menopália. E o que que os autores encontraram? Que os três tratamentos melhoraram clinicamente naquilo que a paciente referia. Você achou que melhorou? Melhorou. Então, assim, clinicamente. Agora, objetivamente, pensando nessa melhora do pH, no índice de maturação, no trofismo, os estrogênios foram mais eficientes do que um gel lubrificante ou do que um hidratante. Mas os autores colocam que esse gel, que foi usado como placebo, teve um efeito na dispariunia. Uma das grandes críticas desse estudo foi que só usou por 12 semanas. Será que se a gente continuasse, os estrogênios iam ser melhor ou não? Mas o que foi uma grande repercussão a nível das sociedades, que fizeram uma crítica nesse estudo, foi que os autores concluíram que mulheres na pós-menopausa com sintomas vulvo-vaginais poderiam escolher entre hidratante ou lubrificante sem receita médica. Então, isso que foi uma discussão. Eu acho que, eu sei que os hidratantes e os lubrificantes, eles são OTCs, estão lá na farmácia. Só que é importante uma avaliação do médico, uma avaliação de quem vai fazer esse exame ginecológico, no sentido de você estar orientando o que é melhor para aquela paciente. Pode ser que para aqueles sintomas muito graves, eu precise sim usar uma estrogênioterapia, pelo menos eu melhorar, para depois orientar o uso de um lubrificante ou de um hidratante. Então, essa que foi a grande repercussão desse estudo, mas mostrando que um lubrificante e um hidratante podem sim melhorar o que a paciente sente, principalmente durante a sua atividade sexual. E o laser? O laser é algo que está crescendo muito, ele é efetivo, porque o que acontece? Todas as formas de energia, aqui eu estou falando do laser de CO2, mas todas as formas de energia, eles vão provocar o quê? Eles fazem um aquecimento dessa vagina, que estimulam a produção de proteínas que melhoram os fatores de crescimento, então eles melhoram uma atriz de colágeno, de fibras celulares, então realmente são técnicas utilizadas que provocam toda essa dinâmica que vai melhorar essa saúde vaginal. Normalmente, todo esse efeito aqui até ter uma melhora em torno de 30 dias, por isso que se preconiza uma sessão do laser uma vez por mês, e normalmente são três sessões, e que realmente você observa que tem uma melhora do epitélio vaginal, tem uma melhora do ressecamento, uma melhora clínica, com impacto na sexualidade, então realmente hoje em dia um laser bem aplicado, profissionais que são capacitados para a utilização do laser, realmente é um procedimento efetivo e seguro para esse caso em relação às mulheres com a síndrome geniturinária da menopausa. E aqui eu trouxe dois exemplos de estudos feitos por pesquisadores brasileiros, aqui é um estudo do pessoal da Unicamp, que avaliou mulheres, em relação ao laser, eles compararam com o lubrificante, com o uso de estrogênio via vaginal, que é o promestrieno, os autores encontraram que tanto o laser quanto o uso dos estrogênios foram similares em relação à resposta com elasticidade, umidade, pH vaginal, só que em relação à pontuação, o laser foi superior aos outros dois tratamentos. E eles colocam que a terapia com laser no tratamento da síndrome geniturinária repercutiu em melhores efeitos a um curto prazo quando comparado ao promestrieno ou ao lubrificante vaginal em relação à melhora da saúde vaginal dessas mulheres. Esse outro estudo foi um estudo do pessoal da Faculdade de Medicina do ABC, em que avaliou mulheres e também comparou o laser com o estrogênio vaginal, que é o estriol, e o outro grupo laser mais estrogênio. E o que eles observaram, ambos os grupos melhoraram, só que a gente observa que o grupo que usou o laser e entre um laser e outro usou o estrogênio vaginal teve uma resposta melhor. E os autores colocam que o laser vaginal isolado ou combinado com o estrogênio é uma boa opção para o tratamento da síndrome geniturinária e o laser isolado talvez para aquelas mulheres em que eu não possa usar a terapêutica hormonal. E realmente é isso que se tem observado também para as mulheres, por exemplo, aqui são mulheres, foi um consenso em relação a mulheres com câncer de mama, o que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres, porque são mulheres em que tanto a quimioterapia quanto o uso do tamoxifeno ou dos inibidores de aromatase que são drogas antiestrogênicas levam o hipoestrogenismo às vezes mais intenso do que de uma menopausa natural. Então, são mulheres que têm muita queixa em relação à saúde vulva, vaginal e que a gente tem que ter um cuidado especial com elas. E a gente sabe que elas podem usar lubrificante, elas podem usar hidratantes que são terapias de primeira linha e podem usar o laser também como terapia de primeira linha para a melhora dessa síndrome geniturinária para as mulheres na pós-menopausa. e que estrogênio local que seria se for ver na bula de um estrogênio local o câncer de mão é uma contraindicação em algumas situações em que a qualidade de vida da mulher está muito ruim em que ela tentou todos os tratamentos e não teve uma melhora conversa com um oncologista talvez pequenas doses por curto tempo talvez a gente até já poderia estar usando nessas mulheres com câncer de mão. Então a gente já discutiu em relação às terapêuticas não hormonais os lubrificantes os hidratantes e os laser agora vamos falar um pouquinho da terapêutica hormonal a gente reconhece que a hora que eu ofereço uma terapêutica hormonal sistêmica estou dando por vioral o estrogênio para essas mulheres melhora a saúde vaginal melhora a saúde mais vaginal mas o que a gente tem observado que como a gente está dando cada vez menos doses de estrogênio a gente às vezes chega até em torno de 10 a 25% que melhora a onda de calor mas não melhora as queixas da síndrome geniturinária então nesse caso a gente poderia sim estar utilizando para essas mulheres com ondas e calor importante a associação da terapêutica sistêmica com a terapêutica estrogênica e o estrogênio vaginal que é muito utilizado quando o foco das queixas dessa paciente é em relação à saúde vulva vaginal então o que a gente tem em relação a tratamentos com estrogênio via vaginal nós temos cremes vaginais a gente tinha no passado estrogênio conjugado via vaginal não se está se encontrando mais nas farmácias mas a gente tem o estriol creme vaginal a gente tem o promestriano e são nomes das drogas dos estrogênios para uso via vaginal em forma de creme que a paciente vai usar por 15 20 30 dias contínuo e depois ela passa a usar duas a três vezes por semana existe o promestriano existe em forma de um óvulo ela coloca a intravaginal também nesse mesmo esquema usar por 15 a 30 e depois duas vezes por semana mais recentemente surgiu no mercado o estradiol ele é uma caneta intravaginal que tem um comprimido que você injeta intravaginal e ele fica lá dentro da vagina diferenciais esses daqui a paciente pode ter uma sensação de umidade de saída do produto via vaginal enquanto que com o estradiol a paciente não tem esse sintoma de saída de produto no dia seguinte da colocação e no Brasil a gente não tem que é um anel vaginal que é colocado intravaginal e ele fica soltando um pouco de estrogênio durante três meses fora do Brasil ele é muito utilizado e uma só uma lembrança que no remume o estriol creme vaginal ele aparece então deveria ter para a gente oferecer para as nossas pacientes nas unidades básicas de saúde mas eu fui me informar que em Botucatu a gente no momento a gente não está encontrando para entregar para essas mulheres o estriol creme vaginal que seria o único estrogênio que poderia que existiria dentro da rede básica para a gente poder estar oferecendo para as nossas mulheres em relação a melhora desse trofismo e uso dos estrogênios via vaginal será que melhora será que melhora eu usar estrogênio aqui é uma revisão da Cochrane a última foi de 2016 que avaliou mais de 30 estudos com 6 mil mulheres na pós-menopausa para exatamente comparar será que se eu der o estriol que tem na unidade básica é diferente do que se eu der aquele comprimido ou se eu der o promestrieno intravaginal em relação ao alívio dos sintomas de atrofia em mulheres na pós-menopausa e o que que os autores encontraram nessa revisão sistemática que a eficácia melhora dos sintomas vaginais em 3 a 12 semanas e que não houve diferença na eficácia entre as várias preparações estrogênicas então esse é um ponto importante mas o que realmente melhora é a paciente usar porque as vezes o que acontece é que a gente prescreve e a aderência ao tratamento toda aderência ao tratamento intravaginal que tem que ser contínuo principalmente durante 15 20 dias ele tende a ter uma taxa de abandono muito alta mas se a paciente usar qualquer um dos produtos que a gente prescreva ela vai ter uma resposta significativa na melhora desses sintomas da síndrome geniturinária da menopausa então como um resumo aí do tratamento o que que a gente pode oferecer para as nossas mulheres às vezes a gente tem mulher que tem a queixa de ressecamento mas não necessariamente relacionada à atividade sexual ou ela tem uma queixa mais relacionada a ressecamento a desconforto a prurido ou uma uma infecção urinária de repetição nessas pacientes a gente pode usar o estrogênio via vaginal ou os hidratantes vaginais no sentido de melhorar a queixa de ressecamento agora se ela além da queixa de ressecamento está relacionada à atividade sexual a gente pode adicionar o lubrificante você pode usar hidratante durante o auto sexual lubrificante posso usar o estrogênio durante o auto sexual lubrificante tá então o lubrificante ele é só no ato sexual mesmo ele não é um tratamento ele é apenas para melhorar o atrito durante o ato sexual e para aquelas mulheres que tem sintomas vasomotores ondas de calor outras queixas relacionadas à menopausa e tem os sintomas vaginais a gente pode associar a terapêutica hormonal oral ou transdérmica e a depender da intensidade eu posso associar com o estrogênio vaginal com o hidratante com o lubrificante aí é uma questão da gente individualizar a nossa abordagem para cada paciente separadamente então para finalizar acho que é um ponto importante que a gente tem que chamar atenção que os médicos podem sim melhorar a saúde vaginal sexual e qualidade de vida dessas mulheres como conversar orientar diagnosticar e tratar adequadamente as pacientes escolha da terapêutica vai depender da intensidade dos sintomas e da segurança de cada produto para cada mulher por isso a gente vai ter que individualizar o tratamento e dar preferência também para o que for melhor em relação ao tratamento da síndrome geniturinária visando sempre a melhora dessa saúde vaginal ótimo muito obrigada o pará excelente oi pessoal vamos desligar os microfones por favor eu gostaria de agradecer a professora Eliana Narras pela excelente e brilhantismo na aula e a abordagem numa temática tão importante que é portanto a saúde vaginal professora Narras eu gostaria de fazer alguns apontamentos com relação que eu lembrar aqui para o pessoal que nos assiste e o pessoal aqui está colocando aula maravilhosa muito obrigada ótima aula esclarecedora meus parabéns então o pessoal sim pessoal podem deixar as perguntas aqui no chat então enquanto o pessoal deixa as perguntas eu vou primeiro apontar uma coisa que a professora Narras falou que é fundamental na assistência à saúde da mulher tanto aí pegando a transição para a menopausa quanto na pós-menopausa são algumas questões relacionadas a anamnese e o exame clínico eu digo assim professora Narras que a anamnese e o exame clínico é uma ferramenta do profissional de saúde fundamental para a identificação de risco e você colocou alguns questionários que são utilizados né e eu digo que os questionários são uma forma de trazer algo que é totalmente qualitativo que é a queixa do paciente e ele quantifica né mas ele quantifica e ele traz a oportunidade da gente fazer às vezes um diagnóstico ou às vezes até de acompanhar né a melhora de um tratamento investido né mas se às vezes a gente não tem esse questionário né que às vezes é muito específico para determinadas coisas né sintomas no caso da menopausa a gente tem aí a anamnese né então questionar conversar com a paciente porque muitas vezes elas não se abrem não só para o ginecologista a gente nós temos aqui né médicos de família e comunidade generalistas né a enfermagem que faz muito acolhimento nas unidades básicas de saúde né e que às vezes perguntar a respeito desses sintomas né então assim parabéns professora Narras que você lembrou isso com muito brilhantismo né pra gente então obrigada e lembrar né que nós temos o estriol creme professora Narras não só no REMUME né que seria o registro municipal aqui na cidade de São Paulo né mas nós temos no RENAME também que é o nosso registro nacional então se as unidades básicas né não estão solicitando então pessoal aí das DRS conversar né com os coordenadores municipais da saúde da mulher tá que é possível fazer essa solicitação pelo registro nacional de medicamentos então às vezes o que aconteceu às vezes é o medicamento que deixou de ser solicitado pela assistência farmacêutica ou porque ficou algum tempo sem utilizar né e o pessoal não renova essas solicitações tá mas o estriol creme um miligrama por grama esse que a professora Narras colocou né na sua na aula dela tem no registro nacional de medicamentos então é algo que a gente pode né aí está recebendo não só é do município mas também que seria a distribuição aí vinda né do governo federal tá bom então eu queria colocar isso também professora que eu acho importante né pro pessoal aí que faz essa coordenação e lembrar né professora Narras que você colocou aí dos tratamentos não hormonais então muito bacana de você ter relembrado né do lubrificante que o hidratante realmente nós não temos e para as mulheres né que eu tava pensando aqui no laser né em outrora em 2000 eu não vou nem dizer foi em 2004 que foi o Norte América Menopause Society enfim que eu tive a oportunidade de ir e aí tava começando os estudos do Mona Lisa né e o Mona Lisa ele veio né principalmente inicialmente né para mulheres com câncer de mama né então pra ir que nós pudéssemos né nesses hospitais satélites de maior complexidade né como em Bucutucatu né os hospitais universitários que tem a oportunidade né de tá trazendo o laser muitas vezes por meio de cursos por meio de enfim de parcerias público-privadas né que pudessem receber aí né essas mulheres que pelo sistema único de saúde a gente não tem né a oportunidade de dar uma outra forma de tratamento que não seja né essa não hormonal né então assim é que bom né que a gente pode aí contar né com diferentes aí esferas né de parcerias né não só especificamente aquela disponível no sistema único de saúde então agora eu sempre faço esse briefing assim porque daí eu dou tempo do pessoal colocar no chat então professora vamos lá então nós temos aqui uma pergunta a senhora a senhora indica o uso de lubrificante de óleo de coco para aquelas mulheres que não utilizam preservativos com o parceiro fixo então isso daí já surgiu muito na literatura né na literatura não mas assim na mídia de um modo geral o uso do óleo de coco o grande problema é que a gente não conhece a resposta a nível de vagina porque não tem estudos científicos falando de como vai responder principalmente para essa mulher mais velha o grande problema é que nem eu falei do lubrificante vaginal mas a gente tem que lembrar que por exemplo aqueles com cheiro com cor com sabor em geral a gente não utiliza na mulher na pós-menopálvora porque é mais sensível ela tem um epitélio muito fino é um epitélio de que ela pode ter uma resposta em vez de melhorar piorar inflamar trazer um processo alérgico o óleo de coco é um óleo natural é um óleo que poderia ser utilizado mas eu não posso falar assim vamos usar para todas as mulheres porque eu não tenho uma evidência científica para outra a gente também tem a vaselina a vaselina também se usa sempre se usou mas algumas mulheres elas meio que retém dentro da vagina então elas ficam com um aspecto diferente na hora que a gente vai examinar então assim como tem para a gente disponibilizar o lubrificante em forma de gel e esse que tem na unidade básica ele não tem cheiro não tem cor não tem sabor então acho que a gente pode usar para todas as faixas etárias sem grandes problemas excelente e também né professora Eliana a gente sabe aquele biofilme né que o óleo né que é diferente do hidratante lubrificante que são a base de água né e esses óleos caseiros né enfim que as muitas vezes né as pessoas as mulheres de uma maneira geral acham né que estão utilizando algo natural que isso não tem né nenhum efeito adversa né e na verdade a gente tem que ter esse cuidado que a professora Eliana trouxe né que é a comprovação científica quando a gente indica um medicamento especificamente né e lembrar desse biofilme aí eu tô lembrando aqui da professora Yara da nossa patologia do prato genital interior e ela sempre fala né desse biofilme que é diferente quando tem o óleo né ele retém às vezes e faz como se fosse o microbioma pode mudar modificar né então tem uma série de coisas envolvidas quando a gente utiliza né aí substâncias vamos colocar assim intravaginal e que é fundamental o que a professora Eliana disse né ser aquilo que tem uma comprovação uma evidência científica aqui a senhora poderia falar sobre o uso de fitoestrogênio intravaginal ou sistêmico e alimentos ricos em zinco se pode ajudar nos casos em relação em relação a intravaginal os fitoestrogênios não tem pesquisa assim que eu posso falar olha funciona é bom tá agora via oral a gente reconhece que alguns fitoestrogênios aí os fitoestrogênios que tem os de maior evidência são os a base de isoflavone só que esse é um problema muito sério que a gente depara né Isabela o fitoestrogênio que foi que tem a quantidade certa que tem produzido um controle que eu sei que possa repercutir em uma melhora terceiro e manossal eles são muito caros quando comparar sim a professora iliana acho que perdemos ela professora alguém mais está ouvindo a professora iliana sou só eu oi professora agora você voltou você tinha saído por favor ixi agora caiu de vez vamos aguardar um pouquinho a professora iliana retornar vamos aguardar voltou isso voltou isso então tá o que eu tava falando em relação é que aqui tá ficando um tempo horroroso na minha terra tá fechando o tempo aqui tá um céu preto então deixa eu falar pra vocês as respostas que tem de estudos olha aquela isoflavona melhorou 60mg de isoflavona melhorou as ondas de calor quando comparada ao placebo mas a gente percebe que é aquela que é feita no laboratório com todo um controle de que vai absorver de que vai responder de que vai melhorar daí quando você compara com estudos em que usou uma isoflavona sem grandes cuidados do produto que tá oferecendo ele não necessariamente oferece as 60mg de produtos ativos que é genisterina daidizeína então o que que acontece não tem resposta então por isso que talvez o fitoestrogênio não é que a gente não use o fitoestrogênio tá a gente usa em algumas situações tem algumas mulheres que optam por querer um tratamento mais natural só que a gente tem que lembrar que os estudos que existem né as sociedades que estudam o climatério não recomendam por exemplo a prescrição de um fitoestrogênio para as mulheres que eu não posso dar terapia anticormonal o fitoestrogênio ele entra junto com aquela mulher que pode tomar estrogênio para gestar gente então às vezes eu fico um pouco preocupada quando chegam mulheres que foram lá na farmácia compraram o que alguém que a amiga indicou e ela tem um câncer de mama ela é infartada ou ela teve um tromboembolismo eu não sei a resposta a gente não sabe a resposta desses produtos nesse grupo de mulheres então a hora que eu posso dar uma terapia anticormonal e se ela aceita uma terapia anticormonal eu opto pela terapia anticormonal na frente de um fitoestrogênio mas não é algo que a nossa ou contra não é isso é em relação a melhora mesmo a efetividade em relação a outros tratamentos e o que a professora colocou também que é fundamental a questão do custo professora às vezes essa mulher que tem na unidade base que é um estriol creme desde que ela não tenha nenhuma contraindicação ao uso do estrogênio por que que a gente vai mandar essa mulher que tem uma medicação como a professora colocou na aula dela nível de evidência A que seria evidências científicas que suportam o uso para o benefício e aí você vai fazer ela comprar muitas vezes tirar às vezes de um alimento que ela possa estar tendo de uma questão social que ela possa estar utilizando esse dinheiro para uma medicação que é manipulada que nem sempre tem uma mesma condição que um medicamento já comprovado e que é administrado no SUS então excelente difícil né Isabel a gente oferecer um produto que eu não sei como que ela vai responder de repente ela fala a doutora Eliana deu um produto para usar e que não melhorou nada se a gente prescreve se a gente pode usar aquilo que eu sei que vai trazer benefício para a paciente é o que a gente opta excelente professora e eu acho que eu conheço enfim o Igor ele é da saúde integrativa ele atua na casa do adolescente junto com a professora Albertina ele faz grupos de orientação ele participou das hortas né lá na em Pinheiros né então ele tem uma participação muito ativa né no programa na saúde do adolescente e também na secretaria do estado né e aí ele traz aqui a questão da alimentação e do zinco né e e aí Igor só para lembrar também essa questão dos fitoestrogênios os estudos também você perguntou por duas vezes né a fitoterapia então a gente sabe que existe uma oportunidade imensa né de pesquisa mas qual é também o problema da evidência disso né Igor é que os estudos muitas vezes é quando eles trazem eles trazem em diferentes dosagens então quando a gente vai fazer uma revisão sistemática uma meta-análise a respeito do uso dessas medicações nem sempre a gente consegue ver o desfecho efetivo para um determinado problema de saúde tá Igor então também tem essa questão mas aí tem mais gente aqui que perguntou a Silvia perguntou também então vamos ver Silvia precisamos pesquisar eu sei então vamos lá Silvia quais os a Silvia quer saber quais os profissionais que podem realizar o laser professora Nath então em relação a intravaginal em geral é o médico pelo menos que a gente tem conversado é o profissional médico que tem utilizado mas por exemplo o laser em rosto né quando você vai às vezes não é o dermatologista ele te acompanha mas quem tá aplicando é uma enfermeira né eu acho que aí vai de treinamento tá é uma questão de treinamento no dermato a gente sempre brinca você tá lá né o dermatologista fica do seu lado pega na tua mão mas quem tá fazendo o laser é a enfermeira na ginecologia por exemplo a gente faz né a gente tá com a enfermeira do lado que nos ajuda com o aparelho mas normalmente quem faz é o ginecologista talvez teria que ter um treinamento pra tá utilizando mas não necessariamente ser um procedimento só médico mas acho que a coisa mais importante é fazer o diagnóstico saber em quem vai ter benefício e o grau de intensidade desse laser existe todo um controle do que fazer o quanto usar o quanto de energia usar porque se você errar a energia você vai provocar uma queimadura intravaginal né então acho que aí é uma questão de ter o conhecimento do que você tá oferecendo pra aquela mulher a Suzete também tá com a nonzinha aqui né Suzete sim eu queria aproveitar até a pergunta que a Silvia fez de como sensibilidade aos profissionais doutora Eliana eu queria saber assim como que um médico da saúde da família poderia conduzir essa paciente que chegou perante ele e o que ele pode antecipar se ele pode indicar dependendo né do que ele examina principalmente que a doutora Isabel falou que é primordial o exame clínico o que ele consegue já demandar na primeira consulta dele ou o que ele pode encaminhar pra o ginecologista então no caso já que tem algumas doenças que só tem médico da família eu acho Suzete que o médico da família ele pode fazer tudo tá em relação a saúde vaginal eu acho que ele pode fazer tudo ele vai conversar ele vai observar ele vai ver o quanto aquilo tá incomodando a qualidade de vida dela ele só vai precisar de uma mamografia por que que eu falo isso porque a gente sabe que tá lá na bula uma das contraindicações é o câncer de mama e se ele tem uma mamografia normal ele solicitou pra uma mulher dentro do critério de solicitação ele tem uma mamografia no sistema falando que tá tudo bem ela não tem câncer de mama ele pode sim prescrever o estriol ele pode sim orientar o uso do lubrificante que tem na unidade básica não precisa passar por um ginecologista tá eu acho que aí é uma questão dele avaliar tá o médico de saúde da família quem tá abordando ele sabe fazer um exame ginecológico ele vai avaliar ele vai ver se ela não tem uma infecção se ela não tem nada além de um ressecamento que é a queixa principal então ele pode sim tratar não tem problema nenhum Suzete não precisa mandar por causa dessa paciente vai ficar aí mais um tempão aí pra ser atendida por algo que pode ser feito que a gente sabe que vai melhorar muito ela eu falo isso pros meus alunos que a gente tem um aluno do quarto ano que tá nas unidades básicas eu falei gente vocês tem que começar a prestar atenção em relação a isso tem que tratar usa o lubrificante tá lá vai melhorar muito vocês viram naquele estudo que a sensação da disparionia da dor na relação pra aquela mulher que usou estrogênio pra aquela mulher que usou o lubrificante foi mais ou menos igual então assim às vezes algo simples prático barato que vai melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher então acho que podem sim com certeza é bem importante focar pros residentes que é bom já atuar desde ali da primeira consulta na atenção básica eu fico pensando naquela mulher que tem vergonha achando que só pode levar as demandas para o próprio ginecologista então não leva pro médico da saúde da família ou aquele médico da saúde da família que também não abrange completamente o assunto como que ele poderia chegar nesse tópico ou com alguns questionários ou com um pré-requisito com a enfermagem como que ele aborda essa mulher então né porque na hora que ele aborda essa mulher ele vai a mulher vai chegar pra ele reclamar difícil ela chegar já com essa queixa né em relação a sexualidade propriamente dito mas ela pode chegar olha tô morrendo de onda de calor não tô dormindo direito tá ruim ela fala isso isso ela vai falar pro pessoal da enfermagem vai falar pro pessoal da pra qualquer pessoa profissional que tiver na frente dela porque é uma queixa comum então acho que faz parte da abordagem numa boa anamnese de quem tá atendendo a mulher nessa faixa etária em relação a parte de queixa de ressecamento de dor de desconforto dor na hora de penetrar em relação a vagina tá mais seca são perguntas muito simples que as mulheres entendem e elas te respondem a grande maioria eu acho que esse vamos colocar assim esse essa vergonha né atualmente acho que a coisa tá bem melhor eu percebo lá tô vendo que essa geração de mulheres que estão atualmente na pós-menopausa são mulheres que estão mais abertas em relação a isso elas falam com mais tranquilidade do que aí umas duas gerações atrás então acho que tá é tranquilo em relação a essa abordagem acho que é uma abordagem que tem você não pode ter preconceitos em relação a hora que você vai fazer essa abordagem né pode abordar tranquilamente não é não é invasiva não é uma abordagem que você vai a não ser que a paciente fale não tá tudo bem aí também não vai ficar insistindo né a gente como ginecologista a gente insiste um pouco porque depois que a gente pergunta ela fala não mas eu vou examinar e percebo que tô tendo dificuldade pra fazer o exame ginecológico pra vagina tá ressecado daí eu reabordo e às vezes elas começam gente eu só vou só fechar a janela aqui que tá uma chumbo vocês vão acreditar pronto então acho que é isso excelente e lembrar né assim também né que é importante a gente perguntar sobre a vida sexual né da paciente que já é também uma outra forma da gente entrar né nesse contexto né dessa síndrome gênito urinária da menopausa né e quando for perguntar que estão perguntando aqui de novo né qual seria o roteiro da anamnese né então assim estaria gente no antecedente ginecológico ou então na própria história da moléstia atual né então como a professora Marra disse se já vem com uma queixa do calor das alterações de sono das alterações de humor você vai ampliar essa anamnese perguntando né se ela tem também uma dor de entrada durante a relação sexual se é quando entra ou se é no fundo se é profunda né que seria aí a disparionia que a professora colocou a urgência miccional que é aquela vontade imperiosa né de realizar a micção então às vezes a gente pergunta né pra paciente também se ela tem né então seria gente no roteiro da anamnese né seria isso que a professora tá dizendo seria ou já naqueles sintomas que ela já tem e complementaria ou se não no antecedente ginecológico a outro local onde a gente pode tá perguntando a respeito da vida sexual se ela tem dor ou não se ela tem desconforto se ela tem lubrificação durante a relação sexual né então são essas as perguntinhas normais na verdade toda anamnese né professora Eliana toda anamnese faz parte e contempla né a saúde da mulher nós deveríamos aí estar abordando essa temática tão importante e aí eu vou dar a mãozinha pra Silvia e nós já estamos aí concluindo né o nosso o nosso time então eu vou abrir a pergunta para a Silvia e eu vou lembrar também professora Eliana que eu achei legal da gente tá lembrando pro pessoal que tá lá na unidade básica e você colocou né aí o médico de família e comunidade a queixa isolada da urgência miccional né junto com as outras queixas de ressecamento lubrificação e que às vezes sabe professora narra alguns alguns médicos às vezes prescrevem medicamentos caríssimos com relação a urgência miccional né e as nossas mulheres às vezes ficam desesperadas porque é um sintoma né que atrapalha a atividade de vida diária dessas mulheres então elas vão fazer qualquer coisa pra ficar sem a incontinência então eu quis lembrar aqui que o estriol creme pessoal tem as mesmas evidências que uma oxibutinina tá ou seja ele traz às vezes o mesmo alívio do sintoma excluindo obviamente né outras causas de incontinência urinária de infecção urinária então tem que sempre excluir essas outras causas mas tem o mesmo resultado sabe pessoal então o estriol creme que é o que tem disponível lá nas unidades básicas de saúde é sem dúvida nenhuma uma opção né porque eu queria fazer algum comentário e depois eu vou passar para a Silvia não com certeza ele assim principalmente aquelas mulheres que vem com queixa de incontinência de infecção do trato urinário de repetição na pós-menopálvula tem algumas evidências que também já melhoram o tratamento com o uso de estrogênio vaginal então normalmente aquele conjunto né a síndrome geniturinária você melhora o ressecamento mas ali vai repercutir aí na sexualidade e na parte urinária também né é um conjunto aí de efeitos o estrogênio via vaginal ele tem uma resposta bem boa Silvia para terminar querida e aí depois a cidade finaliza e eu também boa tarde boa tarde de finalização eu queria apostar que num próximo encontro a gente pudesse conversar sobre as mulheres com menopausa precoce que às vezes chegam e também dizer que às vezes temos muitas senhoras que não querem falar sobre sexualidade por isso que eu coloquei o protocolo ter talvez um item sobre sexualidade que a gente pudesse ou quem sabe a gente trabalhar na sala de espera ou em algum grupo que possa desenvolver no serviço já trazer esse tema que foi discutido hoje para que elas levem porque às vezes você está falando para aquela mas aquela passa para outro para outro para outro né isso eu acho que é uma coisa que a gente quem sabe ajude a gente a destravar essa abertura de falar sobre sexualidade das mulheres mais maduras e uma outra coisa que não é nem mais para discutir hoje mas eu queria saber às vezes mulheres com menopausa precoce e também com mesmo no climatério chega não se queixam de outra coisa a não ser coceira aí quando você vê aquela vagina que ela mostrou hoje no começo aquela vagina esbranquiçada sem vida né então não tem nenhum corrimento você faz colhe um papa nada não tem nenhum agente causador de infecção então eu suponho não é que você talvez num outro momento a gente possa conversar sobre as condutas e as orientações que a gente possa ter diante disso já várias coisas foram tocadas aqui hoje mas assim direcionada para esses casos que chega que a queixa é coceira ela não fala do sexo ela não fala da dor nada disso e aí não é não é uma infecção é infecção então se houver um prurido o epitélio ele é tão fino da vulva isso do entróito vaginal ele é tão fino que as terminações nervosas ficam muito superficiais então ela tem essa sensação de prurido e o tratamento é com o estrogênio Silvia é o estriol intravaginal e ela pode pegar o estriol e passar no entróito vaginal e na vulva tá então ali ela pode melhora muito prurido dessas mulheres no começo às vezes a gente pode até dar um antialérgico e às vezes ele demora um tempinho pra fazer esse efeito de epitelizar a vulva epitelizar a vagina aumentar o epitélio a espessura desse epitélio às vezes fica bem friável né fica friável realmente o tratamento é com estrogênio mesmo tá é o próprio estrogênio que melhora esse prurido importante logicamente como você colocou Silvia excluir uma infecção excluiu uma candidíase principalmente né excluiu a gente pode sim estar utilizando os estrogênios e vai melhorar esse prurido e eu acho Silvia que a incêncio ovariana prematura é algo que a gente precisa tomar cuidar dessas mulheres são muito jovens sim são muito jovens e com sintomas que vão prejudicar muita qualidade de vida delas eu gostaria de vir aqui pra uma palestra sobre esse tema porque tem muito envolvimento tem muito hoje em dia principalmente as pacientes com câncer de mama cada vez mais jovens e cada vez mais esses tratamentos levam a incêncio ovariana precoce então realmente são mulheres que sofrem muito só tenho a agradecer tá gente foi excelente parabéns bom eu gostaria de agradecer Suzete você quer finalizar finalize o meu como é que você quer fazer posso finalizar depois você então eu também quero agradecer muito professora Eliana professora Isabel participação de todos eu sei hoje eu sei que tinha muito outros eventos espalhados aqui na secretaria então cada um teve que escolher aonde tinha que dar mais atenção eu fico feliz que a nossa aula fica gravada doutora Eliana depois eu repasso o link todo mundo repassa pra quem vai precisar assistir ou voltar a ver os tópicos eu quero deixar registrado que nosso próximo encontro vai ser 14 de junho doutora Isabel 14 de junho é o nosso próximo encontro nossa próxima web anotei os temas que a Silvia passou também pra colocar na nossa listinha e muito obrigada doutora Eliana tá no nosso coração viu amei a sua aula amei te conhecer também obrigada Suzete obrigada doutora Isabel professora Eliana Narras muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade pela oportunidade né de ter uma pessoa uma médica ginecologista professora titular aqui conosco passando toda a experiência né clínica e também toda a experiência acadêmica aqui conosco né então é fundamental essa participação né das faculdades né aqui nos nossos matriciamentos essa troca é muito importante e foi muito rica a nossa discussão nós tivemos aqui o pessoal todo falando parabéns excelente aula obrigada professora e aqui também a Andréia de Pedermeiras também e todo o pessoal aqui que está presente muito obrigada mais uma vez da sua presença aqui conosco eu que agradeço Isabel sempre é um prazer a gente poder estar conversando é uma conversa né não é uma aula é uma conversa isso é bom excelente então muito obrigada a todos pela presença mais uma vez no nosso fórum de ciclo de vida e até junho pessoal feliz dia das mães para quem foi mãe ah é verdade obrigada obrigada um abraço Suzete querida saiu? já? já tô aqui ah então tá bom um beijo um beijão na Marisa viu? pode deixar tchau obrigada tchau Isabel tchau 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 e aí Obrigado.